Aqui pessoal, quero mostrar uma coisinha rapidinho para vocês, como eu consegui fazer a leitura de dados da cotação de uma exchange da Bitcambio do Bitcoin e colocar ela online aqui nessa tabela em Excel. O que acontece? A própria Bitcambio fornece acesso a um API que é Sticker, onde ele coloca a cotação do Bitcoin e algumas outras informações como volume e quanto de Bitcoin foi vendido, comprado, a cotação mais alta, mais baixa. Eu fiz diversas tabelas, aqui eu coloquei uma tabela, onde ele faz a leitura bruta, onde ele importa os dados para dentro. Aqui ele já formata um pouco essa tabela, onde ele coloca o valor vendido na alta, no volume, na compra, no último e esse aqui que eu estou usando, o último. Finalmente eu venho aqui e consigo colocar esses dados nessa tabela, então aqui eu fiz uma simulação. Digamos que eu tenha no dia 27 de 2018, comprado 100 reais a cotação de 23.666, eu comprei essa quantidade de Bitcoin. Então, essa é a minha conexão, eu estou acessando a internet agora, estou buscando a conexão atual do Bitcoin, que é 32.300 reais e ele já faz o cálculo aqui, um cálculo simples, só da multiplicação da quantidade de Bitcoins pela cotação do Bitcoin e me dá a quantidade de reais se eu fosse vender agora. Então aqui temos um lucro bruto, digamos assim, de 36,48%. Para fazer isso, eu utilizei os dados de... Eu utilizei no Excel 2010, porque é esse aqui o que eu estou utilizando agora. No novo Excel tem uma outra maneira de fazer isso. Mas para quem usa essa versão aqui, isso aqui é bem interessante. Tu entra aqui, em conexão, cria uma conexão, né? Essa conexão faz parte de um diretório, nesse diretório aqui, e tu consegue criar esse arquivo, que pode ser um arquivo texto, onde tu coloca essas informações aqui, coloca a informação aqui do endereço da API da BitCambio, né? E ele cria essa conexão. Eu adiciono a conexão aqui e seto para ele fazer uma atualização de um minuto, por exemplo. O mínimo é um minuto. Então de minuto em minuto ele vai fazer essa atualização. Fechei. E agora é só ficar esperando. 22 e 3. Daqui a pouco ele vai fazer uma atualização aqui e vai buscar as informações, disparar aqui na tabela e passar para cá. Para fazer isso também é necessário que tu utilize aqui uma macro. Então aqui nós temos algumas macros, aqui são duas macros. Aqui eu tenho uma macro e aqui eu tenho um módulo de uma macro, né? Essa é a conversão do JSON, que ele faz a conversão automática ali do JSON para o TXT, né? E aqui eu estou chamando aquela macro ali e ele está fazendo essa conversão, ó. Então eu estou pegando as colunas e colocando de uma tabela para outra, certo? Aqui eu só dou um delay de 5 segundos e chamo essa macro. E é assim que eu faço. Então, pessoal, é isso aí a informação que eu queria trazer para vocês aí. Quem quiser essa tabela aí pode entrar em contato comigo aqui pelo e-mail que vai estar no meu site, aqui no meu blog, Unificador Digital, onde eu tenho diversas informações sobre tecnologia. Então, eu acho que é uma coisa bem útil aí para quem está utilizando o Bitcoin e está querendo buscar a cotação de uma exchange e colocar ela dentro de uma tabela Excel. Certo? Um abração para vocês e até o próximo vídeo. Obrigado. Obrigado.